Eu pedi este encontro que era para podermos fazer o balanço das nossas atividades, que se refera a vários aspectos. E um deles tem a ver com a situação da cólera. Ainda estamos nesta fase em que os números continuam a ser preocupantes. A segunda questão tem a ver também com a cólera, mas muito mais a ver com a questão da gestão do risco. A questão das vias de acesso nos nossos bairros, mas também com a nossa própria coordenação. Por que não se refere à questão da cólera, por exemplo, temos tido vários óbitos. E eu acho que os números que nós temos são disparos, são diferentes. Aqueles que nós sabemos do hospital ou da saúde, muitas vezes não entram, não tomam em conta aquelas mortes que acontecem nas residências. E a ideia era que tivéssemos um mecanismo, porque se nós estávamos nos bairros, se nós temos secretários dos bairros, nós controlamos os bairros. Já havíamos dito que os secretários dos bairros são responsáveis pelos seus bairros, no aspecto político e no aspecto administrativo. Ainda estou a procurar ver o que aconteceu, porque nós fizemos aqui uma sessão de formação dos secretários dos bairros, mas vieram muito pouco. E com base nisso nós gostaríamos primeiro de perceber o que aconteceu, que é para depois podermos tomar as devidas medidas por corretivo. Porque o lixo que nós temos, temos um lixo que é normal, mas também no nosso município, no mínimo está a acontecer no município da Beira e em Nambula, como vocês, com os presentes do município da Beira e do município de Nambula, está a existir aquilo que nós agora chamamos de lixo político. Tanto que é um lixo em que os próprios moradores o fazem de propósito. Então, espalham, cortam árvores e colocam de forma a que dê a imagem de uma cidade suja e de uma cidade que não consegue gerir o português. Os meios que nós temos que querem ter município, que querem ter nos homens, se bem geridos, são suficientes para nós termos a cidade de Nambula. Mas precisamos da colaboração, quer da Embula, quer dos chefes de posto, quer dos senhores secretários. E os polos de atenção para nós são os secretários. Os secretários conhecem todos os residentes do seu bairro. Deve conhecer quem são os reinitentes, quem são os indisciplinados, quem são os fora-de-lei, que é para nós que podemos atuar. Estamos preocupados com a situação do lixo e existem grupos cívicos que já estão a trabalhar no plano da EMUSA. São grupos da sociedade cívica, chamados da sociedade cívica, que vão começar a trabalhar no processo de sensibilização. E este processo de sensibilização, nós também já temos forte. Vão rodar 75 dias na Rádio Paz, sobre lixo, sobre transitariedade, sobre limpeza de balas. E temos também medidas punitivas, que os secretários todos têm que acatar. É importante a vigilância. Estávamos a falar sobre o processo dos bairros, o horário do lixo. E esse anúncio publicitário, se os secretários têm rádio ou teletrofone lá nos seus bairros, se os chefes do posto também têm, poderão usar discos ou freios para poder avisar sobre o horário do lixo, sobre o horário do lixo, sobre as limpezas das balas, sobre a proibição de deitar o lixo. Temos estas posturas camaradas, postura municipal, que estão agora a ser imprimidas para distribuir nos postos administrativos, para ver o que é que é feito com aquele que deita lixo fora do ouro, o que é que é feito com aquele que deita lixo não no lugar apropriado. Para facilitar, isto é para facilitar o processo de recolha de todo o lixo nos espaços. Nós, neste momento, temos 108 locais de depósito de lixo só na zona de cimento. 108. O processo de recolha de lixo é demorado, enquanto os munícipes não estão a ajudar na sua maneira de manejo do próprio produto. Nós já começamos com uma campanha, que culminou com a intercessão de 20 pessoas, e que essas pessoas, de acordo com o artigo 16, eles podem realizar diversas atividades, como de multa, como diz o artigo 17. Este pensamento proibido, tal como é penalizado com a remoção obrigatória do depósito do lixo. E nós já fizemos. Das 20 pessoas, pegámos, metemos no trator e eles foram fazer trabalho com o removidor durante todo o dia. Estamos a cumprir uma postura camarada no artigo 17. A segunda medida é o pagamento de uma multa que varia entre 75 a 300 mil meticais. Pela varia de 75 a 300 mil meticais. Então, o que eu penso é que sejamos vigilantes, porque o que eu acabava de dizer, Sr. Excelente, Sr. Presidente, é que há dois tipos de lixo que estão surgindo na cidade. Há um lixo que é feito do sábado para domingo e de segunda-feira até sábado. Quer dizer que os principais focos deste tipo de lixo é no sino que fica junto ao cemitério do musulmano, a lixeira que vai para o janeiro, está ali em frente ao sino. Se vocês forem ver, lá não tem lixo, só tem ramos de árvores. O mesmo que está a acontecer na Avenida Agostinho e Neve. Não são resíduos sólidos, normais, mas sim são ramos. Por que são postos aqueles ramos? É para dificultar que nós removemos o lixo a tempo. Então, nós, caros colegas, temos que ficar atentos e vermos um colega. Se não tem a capacidade, chame-nos, como fizeram os colegas que, há dias, conseguiram interceptar uma viatura que vinha de um cuba com lixo. Esse carro pertence ao senhor Reis, presidente da Monamo. Foi interceptado e pagou uma multa de 40 mil mil de cais. para o senhor Carlos saindo daqui do Conselho Municipal.